Filmes esperando dias melhores Dias de paz, dias a mais Dias que não deixaremos para trás 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 Dias melhores para sempre Eu nos espero Dias melhores Dias de paz Dias em paz Dias que não deixaremos para trás Eu nos espero O dia que seríamos melhores Dias melhores Dias melhores Dias que não deixaremos Dias que não deixaremos Dias que não deixaremos Para sempre Para sempre Para sempre Dias que não deixaremos